Há mais de 100 anos que, quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Previal Português. Grupo TOTA. Boa noite. Já rolaram cabeças nos serviços secretos portugueses. Ladeiro Monteiro, diretor-geral dos Serviços de Informações de Segurança, demitiu-se hoje. Ladeiro Monteiro não resistiu às descobertas do Conselho de Fiscalização do SIS. Quanto ao homem que ultrapassou as suas competências e agiu fora da lei, não foi perdoado. Dias Loureiro anunciou esta manhã a sua exoneração. Sete anos para acabar com as barracas em Lisboa. O Governo e a Câmara prometeram hoje construir 11 mil barracas e destruir 10 mil. Tudo isto até o ano 2001. Um acordo assinado hoje por Ferreira do Amaral e Jorge Sampaio na presença de Cavaco Silva. As barracas incluídas neste plano estão espalhadas por quase 100 núcleos diferentes. Depois dos relojamentos vão existir habitações sociais em 30 zonas de Lisboa. Mas a maior parte vai para o Alto de Lumiar. É este o mapa de uma Lisboa limpa de barracas. À luz das promessas do Governo e da Câmara. Mas a realidade é esta mancha gigante de barracas que começa junto ao rio e cresce em direção à Mosgueira Norte. O maior dos núcleos degradados da grande cidade. Mais de mil barracas. Muitas famílias à espera de casa. Estou aqui a casa que não precisa. Tenho a bebé a dormir em cima da ponte do meu quarto. Tenho a minha Catarina e a minha Carvalho a dormir no antarquizinho. Tenho a pedra a dormir quando é um pequenininho queixo. Tchau.